Oi gente, eu sou o Thiago Leifert falando mais uma vez ao lado de Caio Ribeiro para transmitir as emoções do futebol pra vocês. Começa o jogo, todo mundo animado, eu tô animado, Caio tá animado, quem for mais forte vai levar. Se ninguém marcar ele só vai parar dentro do gol, olha só onde foi o marcador. Bom corte ali no meio. Ele pediu opção e a galera apareceu. Entrou só na bola e o juizão mandou seguir. Boa jogada ali atrás, não brincou em serviço. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Carceres. Vai levando um slinto. Obrigado. Ah, não! Não era hora de errar o passe. A jogada era boa. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Cáceres. E ele vai levando a bola para o ataque. Deixou o marcador falando sozinho. Olha a ponte do goleiro para sair bonito na foto. Cáceres. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. Cáceres. Fim de primeiro tempo. Nem um gol por enquanto. Caio Ribeiro. Estou com pena da bola. Vou mandar uma mensagem de texto aqui para ela. Falar que me solidarizo com esse primeiro tempo. Os times não criaram quase nada. O jogo é muito ruim, Thiago. E o jogo começa de novo. Etapa final. Que lindo lance. Passe de calcanhar. Está livre ali na ponta. Vai cruzar. Ele partiu um segundo antes do passe. Acabou ficando impedido. Lance bem rápido, mas o bandeira acertou. Cáceres. Saiu a conclusão. Pegou o goleiro sensacional. Saiu pela linha de fundo e é esse penteio. Levou a melhor sobre o marcador. Está sobrando o ombro para todo lado. Está sobrando o ombro para todo lado. Cáceres. Cáceres. A bola saiu. Lateral marcado. Alteração em andamento. Ele se esticou todo para cortar o passe. Saiu, saiu. Lateral marcado. Cáceres. Bateu para fora. Passou de cabeça. Bom lance. Ótima arrancada. Ótima arrancada. Deixou a marcação falando sozinha. Saiu a bola. É tiro de meta. Lance muito bonito. Vamos ver de novo. Mesmo quando é do goleiro, Caio. Vale sim. Ele está lá para isso mesmo, Thiagão. Essa bola ia entrar se ele não tivesse esperto. Olha que boa chance. Já tem gente na arquibancada pedindo o fim do jogo. Está duro de aguentar essa chatice, Caio. Às vezes o futebol tem disso mesmo, viu, Thiagão? Os dois times acabam se anulando completamente. Podia ser um jogo muito mais movimentado do que foi até agora. O que vale é que ele tirou o perigo dali. O técnico tenta uma substituição. O jogo está indefinido. Bom cruzamento. Cruzou para ninguém. Aí ficou fácil. Arriscou. Gol, 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 gol. Quando o Fudo caminhava para o empate. Tem que comemorar muito este gol. Veio em uma hora fundamental. Olha, eu estava pronto para falar que o empate era definitivo, Thiago. Ainda bem que eu não abri a boca. Ia queimar a língua. Saiu o gol que deve garantir a vitória no finalzinho. Para que jogar prorrogação se dá para resolver no tempo normal, Thiago? E acabou. 1 a 0. Ainda bem que eu não abri a boca. Ainda bem que eu não abri a boca.